O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Glória a Deus, o futuro chegou, o futuro chegou. Abra sua Bíblia comigo por gentileza, Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versos 22 a 34. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo. Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não tem despensa, nem celeiros. Todavia, Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer, quanto às coisas mínimas. Por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar, o que há vez de comer, ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios, de todo o mundo, é que procuram estas coisas. Mas, vosso Pai, sabe que necessitais delas. Buscai, pois, buscai, antes de tudo, o seu reino. E estas coisas, vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei, os vossos bens, e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas, que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque, onde está o vosso tesouro, aí estará também, o vosso coração. Amém? Meus irmãos, nós vamos tratar do velho, surrado, atual, oportuno tema, como vencer a ansiedade. E eu sei que ninguém aqui no auditório enfrenta este problema. Mas, como eu enfrento, vou tratar dele. Ansiedade, considerado o problema número um. Da nossa geração. De fato, vivemos dias estressantes. Se você é daqueles corajosos, que ainda assistem os telejornais. Não dá para dormir tranquilo. Se você está antenado com o que o mundo, para onde o mundo está indo, seu coração, às vezes, fica apertado. Se você é um ser humano normal, e está enfrentando as lutas do dia a dia, há situações difíceis. Como vencer a ansiedade? Esse problema que atinge, todas as faixas etárias. Todos os extratos sociais. Todos os credos religiosos. Esse texto que nós lemos, segue a uma reprovação de Jesus contra a avareza. Aqueles que confiam no dinheiro, tem muito. E acham que tendo o dinheiro, eles tudo resolvem. E Jesus chamou essas pessoas de loucas. Porque elas não administram a vida, a saúde, a morte. Aqui Jesus trabalha o oposto. Aqueles que tem pouco. Aqueles que ficam fazendo conta toda semana. Se o que ganha, vai dar para cobrir as despesas. Aqueles que ficam preocupados com amanhã. Se vão comer, se vão beber, se vão vestir, se vão morar, se vão estudar, se vão casar. Se vão criar os filhos. Se vão pagar o plano de saúde. Se vão ter uma aposentadoria. E a ansiedade vai assim, encurralando a todos. E Jesus então, começa a tratar deste assunto. E eu queria só dar o esboço. Do texto, antes de entrar. No que eu quero tratar nesta manhã. Jesus começa com a advertência. Versículo 2, 22. Eu vos advirto. Hoje o pastor Erival pregou de manhã. Dizendo que pregação, passa por advertência. E Deus está nos advertindo hoje, sobre este assunto. Depois, Jesus no verso 23. Faz uma explanação. De valores, de princípios. Dizendo que a vida é mais do que o alimento. E o corpo é mais do que as vestes. Terceiro. Jesus chama os seus discípulos para uma observação. Notem comigo, verso 24. Observai os corvos. Verso 27. Observai os lírios. Você quer vencer a ansiedade? Abra os olhos. Abra os olhos. Comece a observar. Olha para a natureza. Olha para as aves. Olha para as flores. Quarto. Jesus fala sobre uma inquietação. Vejam vocês o verso 29. E não vos entregueis a inquietações. Eu sei que não tem ninguém inquieto aqui. Mas é uma palavra de Jesus para nós. Quinto. Uma prioridade. Versículo 31. Buscai antes de tudo o seu reino. E essas coisas serão acrescentadas. Sexto. Uma herança. Verso 32. Não tem mais, ó pequenino rebanho. Porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Você já é possuidor do reino. Você tem uma herança. Gloriosa, imarcessível, eterna nos céus. E finalmente. Um investimento. Versículos 33 e 34. E ele manda você a juntar tesouro lá no céu. Tesouro inestinguível. É nessa conjuntura. É que Jesus começa a tratar sobre a questão da ansiedade. Ansiedade. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para o texto. E responder o que não é ansiedade. Primeiro. Ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Não, não é. Você cuidar do seu corpo. Você comer bem. Você vestir bem. Você morar bem. Você dormir bem. Você ter boa saúde. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Aliás, Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Então, cuidar do seu corpo, não é sinônimo de ansiedade. Isso é legítimo. Segundo. Ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia diz que até as formigas são previdentes. Trabalho no verão, para comer no inverno. Então, você fazer uma poupança. Você não gastar tudo que ganha. Você fazer uma reserva financeira. Não é sinônimo de ansiedade. A Bíblia não recomenda você ser descuidado na administração dos bens materiais. Se você perceber, o apóstolo Paulo vai aconselhar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E Pedro vai recomendar a você. A também lançar sobre ele. toda a ansiedade, porque ele tem que cuidar de nós. Mas, em terceiro lugar, ansiedade não significa estar isento de ganhar a própria vida. Paulo diz assim, quem não quiser trabalhar, também não coma. Porque tem gente dizendo, não sou ansioso. Não, e cruza os braços. Trabalha não. Vive na galega. Na corda bamba. Não, Deus vai suprir. Ele prometeu. Mas ele prometeu suprir a sua necessidade, você trabalhando. Levantando cedo. Põe a mão na massa. Então, você tem que estudar. Você tem que se aperfeiçoar. Você tem que se equipar. Você tem que se aparelhar. Você tem que trabalhar. Porque tem muita gente achando que pode ser preguiçoso e nada a fazer. E Jesus usa aqui, até o exemplo das plantas e das aves. A planta retira o seu vigor, a sua força do solo, do sol. As aves, elas não tem celeiro, elas não tem dispensa. Mas elas não ficam lá esperando não. Elas correm atrás. Do seu alimento. E em quarto lugar, o que não é ansiedade? Não é estar isento de dificuldade. Meu irmão, apesar de você receber o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Tem luta também. A erva, que é bonita, ela é ceifada e jogada no forno. Então, não reclame se você está sendo provado. Se tem luta, se tem prova, se tem vale, se tem lágrimas, se tem dor. Porque isso faz parte da natureza humana, neste mundo caído. Agora, a luz do texto, o que é ansiedade? Então, vamos ver. Em primeiro lugar, a ansiedade, meus irmãos, ela é destrutiva. Confira comigo o verso 22, por favor. A seguir, diriziu-se Jesus a seus discípulos, dizendo. Por isso eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. A palavra ansiosos aí, ela é muito interessante. Porque traz a ideia de rasgar. A ideia de puxar em direções opostas. De sufocar. De tirar oxigênio. De deixar você asfixiado. É como se houvesse uma fissura dentro de você. Uma esquizofrenia existencial. Onde você é rasgado ao meio. Ansiedade é isso. Mas Jesus usou uma outra palavra, lá no verso 29. Ele diz assim. E não vos entregueis a inquietações. E a palavra inquietações, no grego. Traz a ideia de constante suspense. Era a palavra usada, por exemplo, para um navio surrado por procelas. Por vendavais furiosos. Onde ele era sovado com fúria indomável. Por essas ondas revoltas. E então. O que o texto está querendo dizer. É que a ansiedade tem este efeito. De rasgar você. De sufocar você. De açoitar você com um vendaval furioso. Você perdeu o equilíbrio. Perdeu a paz. Perdeu o sossego. Ver naufragar a própria fé. Corre Tembum. Que enfrentou lutas tão terríveis. Suportando um campo de concentração nazista. E sobreviveu. Ela disse que a ansiedade. Não esvazia o amanhã do seu sofrimento. A ansiedade. Esvazia o hoje. Do seu poder. Ela é destrutiva. Você não fica mais forte. Para enfrentar os problemas amanhã. Porque você está ansioso hoje. Aliás. 75% dos assuntos. Que nos deixam ansiosos. Nunca vão acontecer. Você sofre. Desnecessariamente. A Bíblia diz que o choro. Pode durar uma noite. Mas. A alegria. Vem pela manhã. Eu não sei quanto a você. Mas muitas vezes. Pastor Ival. Já passei por lutas tão grandes. E meu Deus. O que eu vou fazer. O que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Angústia. O peito apertado. Nó na garganta. De repente. Quando amanhece o dia. O cenário muda. O nevoeiro vai embora. Eu me lembrei disso. Quando no dia 1º de dezembro. De 1982. Eu recebi uma notícia. Que meu pai tinha falecido. Eu estava em Bragança Paulista. E eu cheguei em Congonhas. Aquela neblina. Aquela garoa. Característica de São Paulo. Tudo nevoado. E assim estava a minha alma. Quando de repente. O avião decolou. Dois minutos depois. Lá em cima o sol brilhava. Não tinha mais névoa. Não tinha mais bruma. Não tinha mais nevoeiro. Tudo estava claro. Às vezes é assim na vida. Hoje parece que. Você não vai sair. Você está num beco sem saída. Você está num aperto. Você está numa angústia. Mas vem o novo dia. Vem a solução. Vem a resposta. Vem a cura. Vem a libertação. Vem a alegria. Vem o consolo. Vem a solução. Então não se inquiete. Com respeito ao amanhã. Seu amanhã está nas mãos de Deus. Alguém já disse que. Ansiedade é ser crucificada. Entre dois ladrões. O ladrão do remorso. Em relação ao passado. E o ladrão da preocupação. Em relação ao futuro. Tem gente que está ansiosa. Que não resolveu o passado. Tem feridas. Para serem curadas. Tem traumas. Para serem vencidos. Tem pendências. Relacionamentos. Que precisam ser perdoados. Tem gente que não vive em paz. Porque tem medo do amanhã. Medo da velhice. Medo da morte. Medo da doença. Medo do casamento. Medo do divórcio. Medo da solidão. Medo disso. Medo daquilo. O apóstolo Paulo. Resolve essa questão. Diz o seguinte. Esquecendo-me das coisas. Que para trás ficaram. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. O seu passado está coberto. Pelo sangue do cordeiro. E o seu futuro está nas mãos do cordeiro. Não andeis ansiosos. Segundo lugar. Meus irmãos. A ansiedade é enganadora. Olha comigo o verso 23. Porque a vida é mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes. Olha o 29. E o 30. Não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber. E não vos entregueis inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Por que que a ansiedade é enganadora aqui? Primeiro, porque a ansiedade pode. Tem o poder de criar problema que não existe. Quando uma pessoa está ansiosa. Ela enxerga uma casa de cupim. E pensa que é o Pico Everest. É. Ela dimensiona o problema. Super dimensiona o problema. E o ser humano é assim. Ele pensa que quando ele está passando um problema. O problema dele é o maior do mundo. Ninguém sofre como ele. Ninguém passa pelo que ele passa. Ele fica curtindo a sua dor. Mexendo a sua ferida. Ruminando a sua dor. Os discípulos de Jesus. No mar da Galileia. Numa tempestade tremenda. De repente eles olham. Passadas três horas da madrugada. Alguém andando em cima do mar. Eu nunca vi ninguém andando em cima do mar. É um fantasma. E todo mundo ficou apavorado. Era a solução. Eles viram com um problema. A ansiedade faz isso. Transforma a solução num problema. Segundo a ansiedade. Tem o poder de aumentar os problemas. E de diminuir nossa capacidade. E resolvê-los. Aqueles dez espias de Israel. Olharam gigantes. E disseram. Nós. Somos gafanhotos aos olhos deles. Aliás. Nós somos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Nós não somos nada. Eles são tudo. Nós somos pequenos. Eles são grandes. Nós somos fracos. Eles são poderosos. Nós somos derrotáveis. Eles invencíveis. Ansiedade faz você fazer. O que os soldados de Saúl fizeram. Diante de Golias. É imbatível este homem. Quarenta dias. Duas vezes por dia. Oitenta vezes. Humilhados. Só viam a grandeza do gigante. Mas não viam a grandeza do Deus Todo-Poderoso. A ansiedade tem o poder de fazer com você. O que fez com o Geazi. Quando ele olha a cidade. Toda cercada. De cavalos. De cavaleiros. De carros. E então Eliseu disse. Senhor. Abra os olhos desse moço. Para que ele veja. Quando ele viu. Então havia cavalos. E cavaleiros. De fogo. Maiores são os que estão conosco. Que os que estão no mundo. Terceiro. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus. E colocá-los nas circunstâncias. Porquê que eu fico ansioso? Porque num dado momento eu penso que eu estou no controle. Que tudo depende de mim. Que Deus não tem as rédeas nas mãos. E nós fazemos o que Pedro fez no mar da Galileia. Tiramos os olhos de Jesus. Quando estamos caminhando sobre as águas. E olhamos para o mar. E olhamos para o vento. E sentimos o vento. E temos medo. E começamos a naufragar. Ansiedade. Tem o poder de tirar os nossos olhos. Da eternidade. E colocá-los nas coisas temporais. É isso que está escrito no texto anterior. Quando Jesus reprova a avareza. Que o camarada. Colheu uma grande safra. Construiu novos celeiros. Ajuntou muito dinheiro. Ajuntou muita provisão. E agora disse para si. Agora homem e alma. Come, bebe, regala-te. Por muitos anos. E vai escutar a voz. Louco. Esta noite Pedro na tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Meus amados. Terceiro lugar. A ansiedade. É inútil. Olha o verso 25 comigo. Qual de vós. Por ansioso que esteja. Pode acrescentar um côvodo. Ao curso da sua vida. Um côvodo. Uma medida. Que representa 45 a 46 centímetros. Ele não está falando da sua altura não. Ele está falando da extensão da sua vida. Ou seja. Você não prolonga os seus dias na terra. Por causa da ansiedade. Ao contrário. Você encurta os seus dias. A ansiedade. Não é considerada pelos especialistas. Como uma doença. Mas ela é causadora de muitas doenças. A Organização Mundial de Saúde. Diz que mais de 50% das pessoas. Que passam pelos hospitais. Sofrem o que se chama. De doenças psicossomáticas. A angústia. O medo. A tensão. O estresse. A ansiedade. Vai somatizando. Os hospitais. E os cemitérios. Estão semeados. Pelas vítimas da ansiedade. A gente começa a chorar. Começa a sofrer. Por coisa que não está acontecendo. Eu costumo. Usar um fato. Que me aconteceu no seminário. Porque para mim. Eu não encontro uma ilustração melhor que essa. Das pessoas que sofrem. Antecipadamente. Tinha um colega de turma. No seminário de Campinas. E eu estou de madrugada. Só tinha um bebedouro em todo o andar. E ficava no final do corredor. E de madrugada. Deu sede. Levantei. Pé por pé. Para não acordar ninguém. Passando pelo corredor. Quando estou passando em frente. O quarto de um colega. A porta aberta. E quando eu olho. Ele estava chorando. Mas chorando. Convulsivamente. E eu. Preocupado. Entrei no quarto. O que está acontecendo com você? Morreu alguém da sua família? Eu estou com medo da minha mãe morrer. Qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Não. Ela não está doente não. Estou com medo da morrer um dia. Eu falei. Rapaz. Deixa a sua mãe viver cara. Hoje a gente tem 40 anos isso. A mulher está viva até hoje. Tem gente sofrendo antecipadamente. Basta o dia. Seu próprio mal. Quarto. A ansiedade é cega. Olha o verso 23 comigo. Observai os corvos. Os quais não semeiam. Nem ceifam. Nem tem despensa. Nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Olha que curioso. As aves não plantam. As aves não colhem. As aves não tem dispensa. E não tem celeiro. Qual a diferença de dispensa para celeiro? Dispensa é um reservatório onde você armazena comida por uma semana. No máximo um mês. Celeiro é onde você armazena comida por um ano. Ou seja. As aves. Que não semeiam e não colhem. Elas não tem uma provisão para uma semana inteira. Nem para um ano inteiro. Mas você não vê a ave chorando, vê? Elas estão cantando. Elas sabem que tem alguém que cuida delas. O Glauco, meu querido amigo, lá de Vitória, está aqui. Obrigado a sua presença, viu Glauco. Sinto honrado. Irmão muito querido lá da primeira de Vitória. Lá no templo da primeira igreja, tem um pé de manga muito bonito na porta da igreja. E um dia eu cheguei, pastor Ival. Para pregar. Domingo. Quando eu chego, eu vi um pássaro na mangueira, cantando. De uma maneira tão linda. Que me comoveu. Aí eu comecei a olhar atentamente e os irmãos estavam chegando. Alguns chegando apressados, outros chegando com a cara fechada. Outros chegando mais descontraídos um pouquinho. Fiquei pensando, meu Deus. Lutero tinha razão. Lutero dizia que os pássaros. São mestres. São teólogos. São pregadores. Se você observar as aves dos céus, você escuta um sermão. Porque as aves não semeiam. As aves não colhem. As aves não tem dispensa. As aves não tem celeiro. As aves não tem poupança no banco. As aves não tem reserva financeira. Elas cantam. Sabe porquê que elas cantam? Porque elas sabem que o Pai as sustenta. Que Deus as sustenta. Que elas não precisam viver ansiosas. E Jesus está dizendo. Você quer ficar livre da ansiedade? Comece a olhar. Comece a observar. Olha as aves. Olha as flores. Olha as flores. O que é curioso é que Jesus sai de uma ave impura. Que é o corvo. Para a flor mais limpa do mundo. Que é o lírio. Ele pega os dois extremos. Ele diz. Abre os olhos e começa a ver as aves. Abre os olhos e começa a ver as flores. E você vai perceber. Que as flores. Embora nasçam hoje. Ficam bonitas hoje. Amanhã elas são cortadas. Jogadas no forno. Nem Salomão em toda a sua glória. Se vestiu com a beleza de um lírio. E Jesus começa então. A tratar com argumentos interessantíssimos. Primeiro do maior para o menor. Olha aí o verso. De número. 23. Porque a vida é mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes. Porquê que ele está dizendo isso? Porque ele tinha advertido no verso 22. Que os discípulos não vinham ficar ansiosos. Quanto que haviam de comer. Nem pelo vosso corpo. Concaveis de vestir. Meus amados irmãos. O que que ele está querendo dizer? A vida é mais do que o alimento. Deus te deu a vida. A vida é mais do que o alimento. Ele te deu a vida. Ele é o provedor. O que que ele está dizendo? O corpo. É mais do que as vestes. Você tem um corpo. Ele está partindo do argumento. Do maior para o menor. Você já tem o maior. E ele não vai te sonegar o menor. Aí lá no verso 24. Notem comigo. Ele vai partir de um outro argumento. Do menor para o maior. Ele diz. Observai os corvos. Depois do verso 27. Observai os lírios. Ele está dizendo. Os corvos e os lírios. As aves e as flores. Tem menos importância do que você. E se Deus cuida do menor. Ele vai cuidar do maior. É bem verdade que o mundo hoje parece que está invertendo isso. Não é irmãos? Hoje a sociedade está dando mais valor animal do que a gente. Como alguém costuma brincar aí. Se você estiver andando na rua. E alguém estiver passeando com o cachorro. E o cachorro avançar em cima de você. E morder em você. Não chute o cachorro. Chute o dono do cachorro. Porque chutar o cachorro. É um crime maior que chutar o dono do cachorro. A sociedade está meio confusa. Está tratando animal como gente. Aliás. Diga-se de passagem. Tem gente dormindo debaixo do mesmo cobertor. Com o cachorro. Tem gente chamando cachorro. De nome de gente. Há pouco tempo foi fazer uma visita. Aí a mulher disse. Marcelo. Marcelo. Eu estou pensando que o marido dela. Não era o cachorro da família. Acho que o marido se chamava Totó. Porque. Está complicado. Há poucos dias. Há poucos dias. Tem alguns meses. Eu estava em um voo. Aguardando a conexão. Eu tomei um susto. Enorme. Enorme. Porque chegou um casal. Bonito inclusive. Um casal muito bonito. Um cachorro grandão. Daqui a pouco eu olho. O rapaz disse assim. Você fica aqui que eu vou comprar uma Coca-Cola. Quando o rapaz saiu. A moça. Deu um beijo na boca do cachorro. Mas um beijo. Cinematográfico. Meu Deus. Mas que mau gosto. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Um colega de turma. Me disse assim. Pastor. Eu fui fazer uma cerimônia de casamento. Semana passada. De gente da igreja. Pasmem vocês. Sabe quem levou a aliança no altar? A cachorrinha da família. Está esquisito o negócio. Não passou? Fica esperto aí. Mas bom. Quinto lugar. A ansiedade irmãos. É incrédula. Olha o verso 30 comigo. Você pode ler o 30 comigo? Vamos juntos? Porque os gentios. De todo o mundo. É que procura estas coisas. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais delas. Porquê que eu fico ansioso? Porque eu duvido. Que o meu Deus. O meu Pai. É suficientemente poderoso. E bom. Para cuidar de mim. Em outras palavras. Ansiedade é sinônimo de incredulidade. Às vezes as pessoas tratam a ansiedade apenas como um problema emocional. Ou de saúde. Ansiedade pode ser. E muitas vezes é. Um problema espiritual. Falta de fé. Confiança em Deus. A questão é. Como vencer a ansiedade agora? Então vamos caminhar para o encerramento. Como vencer a ansiedade? Primeiro. Versículo 30. É saber que Deus é o nosso Pai. Versículo 30. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Pai? Quão grande Ele é? Quão poderoso Ele é? Quão cuidadoso Ele é? Quão generoso Ele é? Quão providente Ele é? Tudo o que nós somos vem dEle. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Em quem nos dá vida, a saúde e tudo mais. A respiração e tudo mais. O seu Pai é o Todo-Poderoso Deus. O seu Pai é o que mede as águas na concha da sua mão. O seu Pai é o que pesa as montanhas em balança de precisão. O seu Pai é o que mede os céus a palmos. O seu Pai é o que espalha as estrelas do firmamento. E por ser forte em força e grande poder. Quando a só é pelo nome, nenhuma só delas vai faltar. O seu Pai é aquele que olha para as nações da terra. E considera todas elas como um pingo que cai num balde. Como um pó numa balança de precisão. Como um vácuo. Como nada. Como menos do que nada. O seu Pai governa os céus e a terra. O seu Pai está no trono. O seu Pai tem as rédeas da história em suas mãos. O seu Pai vela por você 24 horas por dia. O seu Pai é o seu provedor. Mas em segundo lugar. Como é que você vence a ansiedade? Você vence a ansiedade quando você sabe que Deus já se agradou de você. E Deus deu o melhor e o maior para você. O seu próprio reino. Olha o verso 32 comigo. Não temais. A palavra é não ter medo. Não tenham medo. Ó pequenino rebanho. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Você não comprou o reino. Você não mereceu o reino. Você não conquistou o reino por sua força, por sua inteligência. Pela sua influência. Você recebeu o reino. É um presente. É a salvação. É a vida eterna. É um reino eterno. É um reino indefectível. Você recebeu o maior de todos os presentes. Você já é cidadão do céu. Você já é herdeiro de Deus. Você já é cordeiro com Cristo. Você tem a sua salvação assegurada. Deus deu tudo para você. Deus deu o melhor. Deus deu o seu filho. Deus deu o seu reino. Então para que ficar ansioso? Para que ficar com medo? Terceiro lugar. Como é que você vence a ansiedade? Você vence a ansiedade. Quando você sabe que ao cuidar você das coisas de Deus. Deus cuida das suas necessidades. Olha comigo o verso 31 por gentileza. Leia comigo o verso 31 por favor. Buscai antes de tudo o seu reino. E estas coisas o serão acrescentadas. Tem prioridades na vida. Se você buscar em primeiro lugar o reino. Deus vai suprir suas necessidades. Sabe porquê? Quando você cuida das coisas de Deus. Deus cuida das suas coisas. Você acha que Deus cochila? Já acha que Deus perde o ponto? Você acha que Deus é pego de surpresa? Você acha que você pode estar passando por algumas circunstâncias que Deus não está sabendo? Busque o reino dEle em primeiro lugar. E Ele vai cuidar de você. Ele vai suprir suas necessidades. Quarto. E último lugar. Como é que você vence a ansiedade? Você vence a ansiedade? Quando você sabe que deve mudar o rumo dos seus investimentos. Olha comigo por favor os versos 33 e 34. Todos na sua voz vamos ler juntos. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus. Onde não chega o ladrão. Nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que o Senhor está querendo nos informar. É que você precisa investir. Nas coisas lá do alto. Não apenas nas coisas aqui da terra. Se toda a sua esperança. Se toda a sua segurança. Se toda a sua estabilidade. São suas propriedades. São seus bens materiais. Você está encrencado. Porque os bens daqui. Acumulados aqui. Enfrentam a traça. Enfrentam os ladrões. E eles são muitos. Mas se você juntar tesouros lá em cima. Lá não tem ladrão. Porque o ladrão não entra lá. Lá não tem traça. Porque os tesouros que você tem lá. São incorruptíveis. Imarcessíveis. Imaculados. Nós estamos. Pondo o nosso coração muito aqui. Estamos. Com raízes muito profundas aqui. Estamos agarrados demais aqui. Inquietos demais aqui. Ansiosos demais aqui. Quando o Senhor nos faz uma outra proposta. Levante os olhos. Pense nas coisas lá do alto. Busque em primeiro lugar o Reino de Deus. Faça investimentos para a eternidade. Ajunte tesouros lá no céu. E de repente as preocupações daqui. As inquietações daqui. Vão ser resolvidas. E solucionadas. As palavras do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo porém. Sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições. Pela oração e pela súplica. Com ações de graças. E a paz de Deus. Que excede todo entendimento. Guardarão o vosso coração. E a vossa mente. Em Cristo Jesus. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar por vocês. No começo desta tarde. Feche os seus olhos por um momento. Ouve a sua fronte. Porque hoje nós. Ouvimos pela manhã. Uma mensagem tão solene. De que a palavra de Deus. Nos adverte. Nos confronta. Nos exorta. Nos consola. E a palavra de Deus. Sempre requer de nós. Uma resposta. Uma decisão. Eu não sei. Como é que você lida com isso. No seu coração. Ansiedade. Quem sabe. Você tem sofrido. Com esse problema. Ao longo dos anos. Quem sabe. Você precisa até mesmo. Hoje. Lançar mãos. De medicamentos. Para dormir. Porque você não consegue. Sua mente não desliga. O seu coração não desliga. Você vive aflito. E ansioso. Quem sabe. Você não consegue. Nem mesmo. Trabalhar. Porque você. Fica tão ansioso. Que você não produz. Na hora de fazer uma prova. Um exame. as mãos suam, o corpo treme e você não tem resultado positivo, quem sabe hoje você possa lançar essa ansiedade aos pés do Senhor Jesus, porque tem que cuidar de você, quem sabe agora você possa fazer como Paulo, colocar diante de Deus as suas orações, sua adoração, suas ações de graças, e em lugar da ansiedade você vai levar para casa hoje, a paz de Deus que excede todo entendimento, se você hoje entende que esta mensagem é para o seu coração, eu convido você a levantar uma das suas mãos, se você precisa que Jesus faça uma obra na sua vida hoje nesta área, e eu quero orar em seu favor, bendito seja Deus, ó Senhor nós estamos todos aqui, carentes da tua graça, precisamos ser tratados, curados, por tua graça bendita, então Senhor aqueles que hoje aqui reconhecem que precisam, precisam de um tratamento celestial divino, manifesta o teu poder Senhor, traz resposta, traz solução, alivia Deus deste peso, deste fardo, desta corda que sufoca, que estrangula, em nome de Jesus, reaviva a nossa fé, abra os nossos olhos para observarmos, observarmos, as aves, as flores, olharmos por aquilo que já temos em Cristo Jesus, para não vivermos ansiosos, com respeito ao amanhã, mas para descansarmos nos teus braços, e confiarmos em ti, que tu estás no controle da nossa vida, guarda o nosso coração do medo, guarda o nosso coração da ansiedade, e fortalece-nos nesta manhã, e a nossa oração em nome de Jesus, amém.